Alô Bateria! Obrigado pela presença de todo mundo. Hoje é nosso último dia. Dia da formatura, dia de confraternização. O dia de a gente entregar o certificado pra todo mundo. Vamos dar! Ninguém parado ficou, até de longe se ouviu. O samba que contagiu o Brasil. A bateria chegou, é pulsação nota mil. O chão já estremeceu, e a poeira subiu. Ninguém parado ficou, até de longe se ouviu. O samba que contagiu o Brasil. Alô você, pode chegar, fica bem ver. Meu nome é Lauro. Eu já desfilei na X9 há muito tempo atrás, tocando tamborim. E eu queria aprender uma nova dinâmica de instrumento. Voltar pra bateria, porque eu tô afastado há um tempo. E foi uma dinâmica bacana. Voltar pra escolinha, participar, aprender. Tá sempre aprendendo com os diretores aí, ouvindo os conselhos. É sempre bom a gente se atualizar e ficar sabendo como funciona. Então, a minha experiência na escolinha foi uma experiência muito boa. A bateria chegou, é pulsação nota mil. O chão já estremeceu, e a poeira subiu. Ninguém parado ficou, até de longe se ouviu. O samba que contagiu o Brasil. Meu nome é Luara. Eu fiz a escolinha junto de Chocalho com a Larissa. Foi maravilhosa essa experiência. É a segunda vez que eu faço, mas dessa vez eu fui até o final. E a Larissa é super dedicada e ensina super bem. E foi muito bom. Fiquei super feliz de receber o certificado. E vamos lá. O chão já estremeceu, até de longe se ouviu. O samba que contagiu o Brasil. A bateria chegou, é pulsação nota mil. O chão já estremeceu, e a poeira subiu. Ninguém parado ficou, até de longe se ouviu. O samba que contagiu o Brasil. Alô, você, pode chegar, vem cá viver. Alô, Fleve, alô, Fábio, alô, Fabinho, William, Daniel, Marcel. Alô, Fleve, alô, Fábio, alô. Alô, Fleve, alô. Legenda por Sônia Ruberti